E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje vamos levar a Saveiro pra dar um talentão, né? Pra quem acompanha o canal sabe que a gente tirou o som dela, vamos montar um som novo, então ela tá meio que sumida, né? Abandonada aqui, mas pra quem me acompanha lá no Instagram, direto eu posto foto, vídeo, enfim, mano, tamo cuidando dela Até chegar o dia da gente começar a montar esse projeto, né? Então vem comigo, vem tranquilo e vamos lá tirar essa poeira, né? Da Saveiro Olha o tanto que essa roda engole, mano! Meu amigo! Aí, agora sim, viu? Vamos enxugar ela aqui É, louco, mano, esse carro é bonito demais Meu amigo Essas rodaram 20 aqui também, casou, viu? Bom, rapaziada, então, é isso daí, Saverona tá zera Aí, tamo talentão, meu amigo Eu não canso de falar, mano Ela é gatinha, viu? Passando aquele famoso Pretinho no pneu Só faltou o som, né, rapaziada? Mas tamo aí na luta E, se Deus quiser, vamos conseguir montar Linda demais, hein? Então, é isso daí, né? Agora vamos partir lá pra casa Quero conversar sobre o som, né? Mano, o Kleber montou um som na Saveiro dele Que é o estilo da minha, né? Saveiro, Gabino Estendida Ele montou um 25 grave de 10, mano Ficou muito bonito Deve estar tocando muito forte É um projeto que eu faria Então, é isso daí Saverona tá pronta Tá linda demais Quero agradecer Meu parceiro Jonathan, né? Do Minas Lava Jato Sempre que eu preciso Eles estão à disposição, né? A dar o talento aqui no meu carro Ou moto também Então, pra quem for lavar seu carro Ou sua moto Traz aqui pro pessoal Que, mano, o cara é 10, viu? Então, é isso aí, rapaziada Bora lá É, rapaziada Saveiro tá um pouquinho abandonado aqui no canal, né? Mas, a gente, mano Sempre tá cuidando dela Igual eu falei Até chegar o dia, né? Da gente ir lá E montar o som dessa Saveiro Mano, que vai ficar coisa linda Então, é o seguinte O Kleber, né? Montou um som Igual eu falei pra vocês E eu tô acompanhando Lá no Instagram Aqui no YouTube E eu peguei alguns vídeos, né? Que eu acompanhei Tinha algum videozinho assim Eu peguei, salvei E vamos trocar uma ideia aqui Porque, mano Eu achei que ficou muito forte Cê é louco, velho Ficou top demais Então, se liga Essa cor dela aí também ficou bonita, viu? Esse verde Eu acho que ele inspirou um pouco, né? Do antigo carro dele Que era montana Que era verde também E ficou dois projetos, né, mano? Diferenciado Eu tô pensando ainda Se eu deixar a minha Toda black, né? Ou se eu pinto ela De outra cor Mas eu gosto muito, mano? Dela Toda blackzona ali, né? Uma friozona Imagina ela montada, mano Com as peças ali Meio que... Meio que um pouco Fechada assim, né? Não tanta cor no som Mas... É isso, mano Tamo vendo Várias ideias aqui Passando pela minha cabeça, né? Mas vai acontecendo Então, eu acompanhei E o vidro dela, mano Traseiro Acabou quebrando Simplesmente Quebrou ali Com o grave, né? Porque ficou bem perto do vidro E, mano Não aguentou Olha aí Várias ideias O cara deve estar tocando forte Viu? Pra quebrar o vidro traseiro De um assaveiro Mano A tocada tem que ser bruta Vocês viram também, né? Que ele colocou um teto solar Mano Deve ter ficado Muito lindo Imagina a minha com teto solar Cê é louco, mano Eu nunca tive um carro Com teto solar Imagina se a gente colocar Não fica Em conta, né, mano? Tudo É tudo muito caro Mas É isso, né, mano? Quem gosta Gosta Então Queria trazer mais esse vídeo, né? Pra gente trocar uma ideia É Mostrar pra vocês também Eu sei que talvez Vocês tenham visto já No canal dele Mas Eu curti Muito, mano Tô acompanhando E vou seguindo Acompanhando também Então É isso É Tô passando, mano Várias coisas aqui Como que eu vou fazer Se eu vou montar Com grave de 10 Se eu vou montar Com grave de De 12, né? Mas Isso aí é mais pra frente Um pouquinho Então É isso Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não tá perdendo Nenhum videozão Que Tem muito vídeo top Aí pela frente Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Calma aí, rapaziada Não vai não Tava pensando aqui E a Copa tá chegando Então provavelmente Vai ter Os fluxos de Copa Imagina A S10 Nos fluxos Mano Vai ser Muito massa E Eu acho que a Saveiro Não vai tá pronta, né? Então Esse projeto aí A gente vai Fazendo assim Devagarzinho Mas A S10 Tá pronta E Mano Vai ser Muito massa Então É isso aí Boa! Tchau! 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 Tchau!